Olá pessoal, iPhone Apps Brasil, estou fazendo para vocês mais um vídeo, e bom, no vídeo de hoje, cara, eu resolvi fazer uma nova série, algum compilado de vídeos, onde eu vou apresentar para vocês canais, novos canais aí, que provavelmente vocês não conhecem, mas que muitas vezes podem ser muito interessantes, né? Bom, eu conheço um canal muito interessante, que se eu não me engano, eu não sei exatamente como se pronuncia, mas ele se chama Hated, é assim que eu penso que se fala, né? Bom, ele é um canal onde ele pega os novos lançamentos da tecnologia, entre outras coisas, principalmente equipamentos eletrônicos, e simplesmente atira neles, por exemplo, tem um vídeo, se eu não me engano, do iPhone 5 sendo atirado por um Sniper .50, né? Então é um canal muito show mesmo, vou deixar o link na descrição, e provavelmente agora vocês estão vendo algumas imagens, e ele tem um vídeo muito top também, que é ele com o iPad Mini, e ele simplesmente atira um monte de balas da MP7 no iPad Mini, ele faz uns testes também de queda, ele joga simplesmente o iPad no chão de uma vez, e é muito show mesmo esse canal, e eu vou querer estar fazendo vários vídeos assim, apresentando canais assim, desse tipo, eu acho muito interessante esses canais, e eu tenho vários que eu conheço aí, ao YouTube afora, né? Então, dei uma passada no canal dele, ele é muito maior do que eu, mas enfim, é um canal que eu gosto muito de ver os vídeos, e ele também faz isso com outros aparelhos, alguns Androids também, se eu não me engano ele fez com o Galaxy S5, provavelmente ele vai fazer com o iPhone 6, no caso, ainda não foi lançado, mas é muito show mesmo o canal. Então, fica aí a dica pra vocês, eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo, espero que vocês gostem do canal também, e vamos dar uma olhada agora nos vídeos. Tchau, tchau. Bom, provavelmente vocês já devem dar uma olhada aí nos vídeos dele, é muito animal mesmo, nossa, ele pega umas armas 12 sniper, metralhadora mesmo, pesada, submetralhadora, e simplesmente metralha os smartphones e tablets aí e tal. É muito show mesmo, e eu espero que vocês tenham gostado dessa dica e tal, né? Então, inscreva-se lá no canal dele, e é isso aí. Então, um grande abraço, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você chegou aqui do nada de paraquedas, seja bem-vindo ao canal, é, Final Brasil, 3 vídeos ou 4 por semana, é isso aí. Um grande abraço e até mais!